É o GM no beat, emplacando mais uma, emplacando mais uma Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furas do funk, neguinho Antes de mim ela fala berra, mas também já vi ela fala mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê no Zoli Mas quando a gente se tromba, bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe, né? Como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão, ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com o outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com o outro De mim ela fala berra, mas também já vi ela fala mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê no Zoli Mas quando a gente se tromba, bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe, né? Como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão, ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com o outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com o outro Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das puras do funk, neguim No beat, emplacando mais um Emplacando mais um